Bom dia, família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou transformar esse bergalhão de 10 milímetros e essa tora de árvore no nosso cantinho do café. Tá duvidando? Então acompanha. Você sabe que o cantinho do café é um cantinho extremamente especial aqui na Chuchu House porque a minha chuchuzinha é apaixonada por café. A gente tinha um cantinho do café até no motorhome, pra você ver o quanto a bichinha gosta de café. Então eu tô fazendo ele com muito carinho, mas vai ficar um pouco diferente desse projeto aqui. A gente deu uma repaginada nele e eu espero que você goste. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar umas bolachas aqui da tora pra fazer os banquinhos que vão ser estruturados no bergalhão. No último vídeo você me viu aprendendo a usar a eletrocerra e tirando algumas bolachas aqui desse tronco, mas eu fiz tudo sem equipamento de segurança. E cara, faz um favor pra você mesmo e nunca procure no Google imagens de acidente com motosserra. Só digo uma coisa pra você, é uma vez só. Deu merda? É pra sempre. E aí eu entrei em contato com a Syro, que faz esses EPIs aqui de segurança, que são homologados pelo Ministério do Trabalho pra todo operador de motosserra. Isso aqui é muito louco. São fibras que se a motosserra bater no teu braço, essas fibras vão se desfazer e vão prender o pinhão da motosserra e ela não vai cortar o seu braço fora. No máximo você vai se cortar. Não dá pra fazer um teste aqui, porque você pode se machucar, fazer um arranhão, um corte. E aí conversando com o pessoal da Syro, eu falei, vocês acham que eu, que sou amador, vou fazer meia dúzia de bolacho, umas tábuas de comida, churrasqueira daqui da Chucho House, vou cortar algumas madeiras. Vocês acham que tem necessidade de usar um EPI completo? E ela falou pra mim o seguinte, profissionais que trabalham com motosserra, são profissionais, eles treinam, eles fazem curso e eles operam motosserra e o índice de acidente é super baixo. O maior índice de acidente é de pessoas amadoras, como eu, provavelmente como você, que vai comprar uma motosserra, uma eletro serra, pra cortar uma planta em casa, pra fazer uma poda, pra arrumar um jardim, pra tirar um galinho que tá te atrapalhando. E são essas pessoas justamente que sofrem os piores acidentes. Pode parecer um exagero, você fala, pô, o cara tá se preparando por coronavírus em Marte, mas eu tô me sentindo muito mais seguro agora. E tenho certeza que vai ficar muito melhor a operação, vai ficar muito melhor o resultado final. Então eu quero agradecer demais a Syro, não só por ter mandado o kit do operador de motosserra, que é a calça, que ela tem as mesmas fibras que prendem no pinhão da motosserra. São as luvas de proteção, inclusive minha mão tá toda machucada, porque eu tava fazendo sem luva, porque machuca na motosserra. O capacete, a proteção dos olhos e do ouvido, eu já até tava usando. Eu tava usando óculos e tava usando proteção auricular, que é essencial. E além desse kit, eles mandaram também a jaqueta, que protege os braços, o peito e o pescoço. Obrigado demais, Syro, não só pelos EPIs, mas principalmente pela consultoria, por ter explicado como fazer, por que fazer. Tamo junto, links da Syro aqui na descrição do vídeo. Agora sim, com muito mais tranquilidade, vamos cortar as bolachinhas que a gente vai fazer a nossa Xochô Coffee. Vem comigo. Como era a minha primeira experiência, alguns troncos ficaram muito feios, muito mal forzados, como esse aqui. Por exemplo, imagina sentar a bunda nisso aqui. Outro problema, além desse caso específico, é que mesmo com as que eu cortei bem retinho, elas ficaram com espessuras diferentes. Tipo, começa com 8 centímetros do lado, fica pra 6,5, 7 do outro. Então, a gente desenvolveu uma técnica pra deixar as bolachas assim, ó. Olha que legal, cara. 6 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros. Tá vendo que tem esses risquinhos aqui, que são derivados dessa primeira fase do processo. Depois a gente vem pra lixamento, polimento, acabamento. Deixa eu até já falar outra coisa. Essa madeira aqui não é uma madeira de boa qualidade, não é uma madeira de lei, uma peroga. Essa madeira aqui, como eu já falei também, é um pedaço do tronco da árvore que a gente cortou daqui de casa, que a prefeitura cortou. Eu vou aproveitar essa madeira, mesmo não sendo uma madeira super nobre. Agora vamos mostrar como é que eu desenvolvi aqui a técnica de aplanar. Essa madeira. Que ele corre aqui. E a tupia. A gente vai fazendo passadas assim, tá? Essa madeira aqui é super macia. Então a máquina da conta, a fresa da conta, tá tudo certo. E como é que a gente vai fazer? Então vai vir passar com a máquina aqui, definindo a altura. E aí essa face de cima vai estar lisinha. Com ela bem lisinha, a gente vira do avesso e passa um milímetro. Só pra regularizar o lado de baixo também. E ela vai ficar bem aplanadinha. Faz sujeira demais. Dá uma olhada aqui, ó. Embaixo. É muita serragem que sai. Mas eu adoro essa serragem pra plantar coisas. Essa é só a primeira passada. Agora vamos descer um pouco mais a fresa e pegar aqui. Essa como tá muito ruim, muito irregular, eu devo ter que passar umas 3, 4 vezes. Olha aqui o resultado final então. Não consegue nem dizer que é a mesma, né? E olha que bacana, se você coloca aqui a régua, ó, retinho. Qualquer lugar que você colocar, mas eu tive que sacrificar 1 centímetro. Ela tá com 5, inteira. Inteira com 5. Deu uma aplanada embaixo também. Vou fazer mais uma, bem mais alta que aqui, ó. Vou deixar ela plana e a gente passa pra próxima parte do processo. A Shokoff vem aí. Aplanamos tudo. Agora a gente precisa tirar aqueles gistos que a tupia deixou, certo? Eu vou usar a esmerilhadeira da Norton com esse disco flap 60. Como vai ficar o resultado final? Precisa dizer alguma coisa? A Chochozinha queria que eu deixasse com a casca aqui do lado. A casca dela não tá legal. Eu vou tirar a casca e a gente talvez escureça um pouco mais aqui do lado com verniz, alguma coisa assim. Ah, como eu tô limpo e lindo. Nós acabamos aqui o disco flap e olha que legal como ficou o resultado só do disco flap. Eu já tô satisfeito, de verdade. Pra mim já tá muito bom. Mas eu vou passar uma lixa 120 na lixadeira orbital e vou tentar tirar essas manchinhas aqui, ó. Que ficaram do disco flap que ele dá uma queimadinha. Porque ele é muito agressivo. Eu não passei na lixadeira, eu passei na esmerilhadeira. Então ele vem rararara. Lixadinho prontinho pro tratamento. E olha só que bundinha de bebê. Uuuuh, garoto. Ó, você passa assim e ele faz... Uuuuh, uuuuh. Um tapinho aqui, ó. Passa talco. É um bundinha de bebê, cara. Tá demais. Mas a cor ainda não é a cor de um Chochocoft, Tumblr, Pinterest, New York Inspiration. Pra chegar nessa cor bonita aqui, a gente vai usar um saboroso laxante. E é um óleo mineral, vem de farmácia. A gente pagou 13 reais nesse. Eu tenho um amigo que trabalha com madeira. Inclusive o arroba do Instagram da loja dele tá aqui na descrição desse vídeo. O Jade, que me prestou uma certa consultoria aí por telefone. E ele me disse que as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho em tábua de comer, cortar carne, essas coisas, podem pegar cera de abelha, óleo mineral, derreter, fazer uma pasta e tratar a madeira. Ele disse que é legal porque a cera de abelha é comestível, então fica um acabamento muito legal. Olha aqui, olha que bonito. Uuuuh. Ó, ele vai trazendo a cor da madeira pra frente, tá vendo? É muito legal esse efeito. A chuchozinha tá pirando nessa cor, ela tá achando, assim, um rústico envelhecido, industrial, nova-iorquina. Mas, é onde o pessoal aqui do YouTube veio falar pra mim que essa madeira não é uma madeira nobre. Porque ela é uma madeira manchada, multicolorida, não teve um tratamento especial na hora do corte. Mas, cara... Ah, mas eu acho que esse é o charme dela. Eu sei que ela não tá perfeita, dá pra ver esses tons mais escuros que ficam meio, sei lá, com cara de velho, enfim. Mas eu acho muito bonito, eu já fui em diversas cafeterias, inclusive fora, que as cadeiras são assim mesmo, com essa madeira meio escura, meio manchada, umas partes são mais claras, outras mais escuras. E isso aqui, com um pezinho de ferro depois, fica a coisa mais linda, tamblereirei, que você já viu. E agora o que eu acho bonito é a lateral, cara. A lateral fica bem uniforme. Olha que legal, olha o que você passa aqui, ó. O óleo mineral. E óleo mineral gasta, hein. Só pra essas três bolachas foi 13 conto. Ai, que legal esse efeito. Legal, né? As risquinhas, eu acho muito bonito. A mesinha do chuchocófio já tá pronta, faltando acabamento, sem chá, pinta. E o banquinho vai ficar assim, olha que maneiríssimo. Bonito, né? A estrutura dele é essa, também feita com vergalhão de 10. E eu tive uma baita dor de cabeça pra descobrir como soldar nesses 80 graus aqui, como é que a gente fazia esses encaixes perfeitos. Deve ter um jeito fácil, você ser raileiro, manda o link do teu vídeo ensinando a fazer. Eu vou mostrar a minha engenhoca. Fiz a minha engenhoca pra conseguir fazer isso aqui. Mas ficou perfeito, tá top demais. O primeiro eu fiz testando. Agora eu vou fazer mostrando. Agora eu vou cortar essas peças aqui. As medidas dela eu vou deixar na descrição do vídeo, quem quiser tentar reproduzir em casa. Tudo cortado. Agora um trabalho de muita paciência, porque olha como estão as peças. Ferrugem. Eu vou pintar elas, porque não adianta nada pintar em cima de ferrugem. Não pega, a ferrugem tá lá, ela come sua peça. Já falei isso várias vezes aqui em vídeo. Eu vou ficar falando todas as vezes. Olha que horror. Credo. E aí, pra soldar eu fiz o seguinte. Uma guia de solda improvisada. E olha só. Já vi que eu vou ter que dar uma acertada aqui. Agora o encaixe tá perfeito aqui. E a gente vai pontear essa solda. A parte mais dificinha é essa aqui. Guia de pé. Mas tá aqui. Eu tô usando a mesma guia agora pra fazer o triângulo. Já que ele é igual em todos os lados. E eu vou torrar aquela fita ali agora. E aqui essa chapinha é onde vai parafusado. Fundo preparador prontinho. Tá bem branquinho, uniforme aqui. E esse é o fundo onde vai a nossa tinta esmalte preta sintética. Você está pronto? Você está pronto. Olha que coisa mais charmosinha que ficou. Claro que o cantinho de café é de Vitor LED. Sem LED. Não é cantinho de café. Orra. Orra. Essa mesa maravilhosa também foi feita com um vergalhão de 10 milímetros. E a madeira pinos, aquela que cria padrão exportação. Que a gente usou também aqui na nossa prateleira da sala. Mas os detalhes da construção dessa mesa. Os detalhes da construção dos banquinhos. E de todo esse show coffee. Você vai ver sabe onde? No canal Casa de Verdade lá da Leroy Merlin. E eu deixo o link aqui assim que eles postarem o vídeo. Fechou? Acabamos mais um cantinho aqui da show house. Mas ainda falta objetinhos de decoração. Então eu quero a sua ajuda. Vem aqui nos comentários e coloca coisas que você sugere pra gente colocar aqui no nosso cantinho do café. A gente vai fazer algumas coisas ali na máquina de corte a laser. A gente vai fazer algumas coisas faça você mesmo aqui no canal. E vamos deixar ele bem bonitinho. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e um comentário pra ajudar a gente bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até já.